Vamos agora ao 45º Batalhão da Polícia Militar para o balanço das ocorrências policiais com dados positivos para Paracatu. Quem vai trazer as informações para a gente é a nossa repórter Talita Mendes. Boa tarde, Talita. Boa tarde, Eucária. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Nós estamos aqui no 45º Batalhão de Polícia Militar para saber quais foram os destaques policiais. E olha só, uma notícia muito boa que há alguns dias a cidade de Paracatu não tem nenhum crime violento. E quem vai passar essas informações para a gente é o aspirante Martins. Aspirante, boa tarde. Então, realmente, Paracatu está há alguns dias aí sem crimes violentos. Boa tarde, Talita. Nosso destaque hoje é para o serviço preventivo que está sendo realizado no 45º Batalhão. Nós estamos completando hoje cinco dias sem nenhum crime violento na cidade. Que bacana. E qual a orientação para a população nesse momento? A nossa orientação é para que a população cumpra o decreto da Prefeitura. e siga as orientações que estão sendo passadas pela Prefeitura para nos ajudar a contribuir com esse marco aí e continuamos sem crime violento. Bacana. Muito obrigada, aspirante. Então, essas são as informações. Realmente, há alguns dias a Polícia Militar não registra nenhum crime violento na cidade de Paracatu. Eucária, eu vou passar a bola para você, mas já eu volto lá do Corpo de Bombeiros. É com você, Eucária. Ok, Talita, obrigada pelas informações. Assim que vocês estiverem prontos aí, é só chamar a gente daqui, ok?